Giro 95, 95, Cuiabana FM Tocando apenas o que você quer ouvir DJ Jovem Tocando apenas o que você quer ouvir Agora é pra valer, você não vai parar De mexer o seu corpo e dançar sem parar A dança é muito fácil, ela é muito legal Você vai aprender e vai achar sensacional Jogando a mão pra cima, bata a palma pra valer Deixar o seu corpo, eu quero ver você descer Jogando a mão pra cima, bata a palma pra valer Deixar o seu corpo, eu quero ver você descer Jogou a mão pra cima, bateu na palma da mão Deixar o seu corpo e vai descer até o chão Jogou a mão pra cima, bateu na palma da mão Deixar o seu corpo e vai descer até o chão Jogou a mão pra cima, bateu na palma da mão Deixar o seu corpo e vai descer até o chão Jogou a mão pra cima, bateu na palma da mão Deixa o teu corpo irá descer na delusão Então canto apenas o que você quer ouvir Cheiro, 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 cheiro noventa e cinco DJ, chupi Lindo amor, é o que meu coração sente ao ver Seus olhos lindos brilharem Não vou suportar ter que ver sua boca e não poder ter Eu te amo e sou capaz de tudo pra ter ao meu lado Seu corpo divino outra vez As noites se passam e eu penso em você Não consigo esquecer Vem, eu não aguento mais Você me satisfaz, não te deixarei jamais Vem, eu não aguento mais Você me satisfaz, você me trouxe a paz Vem, eu não aguento mais Você me satisfaz, não te deixarei jamais Vem, eu não aguento mais Você me satisfaz, você me trouxe a paz DJ, chupi Você é uma mistura de anjo e serpente Só você que me fascina com esse jeito envolvente Você me faz unhar e acordar na solidão Só você me deixa loucar uma maçã de tentação Você é uma mistura de anjo e serpente Só você que me fascina com esse jeito envolvente Você me faz unhar e acordar na solidão Só você me deixa loucar uma maçã de tentação Tocando apenas o que você quer ouvir Gente, sou me ama Tocando apenas o que você quer ouvir Vejo o amor flutuando no ar Buscando alguém em algum lugar Eu vejo o sol sempre a brilhar Lembro da luz do seu olhar Vejo o amor flutuando no ar Buscando alguém em algum lugar Eu vejo o sol sempre a brilhar Lembro da luz do seu olhar Giro 95, Cuiabana FM Lembro quando eu te encontrei Meu Deus, me apaixonei por apiração Desejo cedo, não, 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 não sei dizer O que eu sinto por você, só Só sei falar Ela é demais Loucura, loucura, paixão já vira, eu fiz astral Revistei outdoor, eu vejo o nosso sol Não sei dizer o que eu sinto por você, não Se isso falar Ela é demais Vejo o amor flutuando no ar Buscando alguém em algum lugar Eu vejo o sol sempre a brilhar Lembro da luz do seu olhar Vejo o amor flutuando no ar Buscando alguém em algum lugar Eu vejo o sol sempre a brilhar O lindo e a luz do seu olhar Levo o amor flutuando no ar Ah, 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 ah Estou jogando apenas o que você quer ouvir Acesse agora 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 Aces agora Acesse 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 agora Aces agora Acesse 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 agora Giro 95 Acesse agora 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 Aces agora Acesse agora Aces agora Acesse 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 agora Aces agora Acesse 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 agora Aces agora Aces agora Aces agora Acesse agora Acesse agora Acesse agora Acesse agora Acesse agora Aces agora Acesse 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 Acesse agora Acesse agora Acesse agora Acesse agora Acesse agora Acesse agora